A poesia volta a estar em casa, agora dedicada à amizade. Maria Helena Vieira da Silva ouviu falar de Cecília Meireles em 1938, durante um encontro de poesia luso-brasileira, organizada em Lisboa por Vitorino Nemézio. Gostou tanto da sua escrita que ficou com vontade de conhecer a poeta brasileira, que se dizia ter muito talento e muita beleza. A beleza de Cecília foi desenhada muitas vezes por Arpad, que conseguiu com mestria captar numa linha o seu perfil poético. Vieira da Silva e Arpad Zenes viriam a conhecer Cecília em 1941, no Rio de Janeiro. A poeta, sensível às dificuldades económicas do casal, intercedeu junto do marido, Heitor Grilo, à data secretário de Agronomia, e este viria a encomendar à Arpad uma série de retratos de pensadores e cientistas e a Vieira da Silva, a realização de painéis em azulejo, para decorar o refeitório da futura escola rural do Rio de Janeiro. Estes painéis são ainda hoje objeto de estudo por vários investigadores brasileiros. Estes painéis são ainda hoje.